Olá, colegas advogados e advogadas. Minha fala de hoje é sobre o acesso à justiça em época de uma pandemia que ainda desconcerta a ciência. A nossa Constituição, em seu artigo 133, deixa clara a garantia e a continuidade da administração da justiça de forma segura. É esse o caminho que o Abessante está trilhando desde março. Estamos atentos em todas as frentes possíveis de prevenção do Covid-19 entre nossos inscritos. Tanto com medidas de segurança e higiene reforçadas dentro das três casas, como constantes pedidos aos órgãos competentes que possam entender que o acesso à justiça se faz com acesso aos processos e também a todos os seus pagamentos. O acesso à justiça é um direito fundamental da sociedade, representada por nós, advogados. Os processos físicos merecem atenção especial também dos tribunais, que ensaiam a volta em trabalho escalonado e com pessoal reduzido a partir desse mês. A sociedade não pode mais esperar. Enquanto isso, presenciamos uma enorme preocupação para a abertura do comércio, essencial para a economia sim. Só que gostaríamos que o acesso à justiça do cidadão também merecesse a mesma preocupação, as mesmas tentativas de um mínimo de solução desde o início da pandemia. Ou seja, é este o tempo para o advogado pegar seus processos físicos e digitalizá-los. Uma tentativa de minimizar todos os prejuízos. Em se tratando de direito fundamental, a OBSantos, desde abril, criou um comitê emergencial da Covid-19. Medidas sanitárias e de prevenção ao vírus foram implantadas nos departamentos de inscrição e certificação digital. Garantimos a atuação profissional de nossos inscritos, mesmo com número reduzido de funcionários. Essas medidas, auxiliam nossos advogados, foram descritas em protocolo, indicadas ao prêmio Inovare, que valoriza as boas práticas que defende o direito de toda a sociedade. Em 16 anos de existência, o prêmio é a primeira vez que o Amê Santos é indicada por seu trabalho em garantir sempre o acesso à justiça de quem vive e de quem precisa que seus direitos sejam devidamente respeitados. Parabenizo nossa comissão especial e toda a diretoria, que sempre muito atentos às questões que envolvem o pleno funcionamento da nossa subseção. Como falei em outras ocasiões, a pandemia vai passar e sairemos dela com a sensação não apenas de dever cumprido, mas também todos ainda mais fortes. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto